O ginásio de esportes não resistiu a força do vento de mais de 100 km por hora. Eles foram parar nas ruas e nas casas vizinhas. Bairros inteiros ficaram sem energia. A Defesa Civil acredita que Araranguá foi atingida por um tornado. O mesmo fenômeno registrado em três cidades de Santa Catarina no início do mês. A chuva forte também provocou estragos no Vale do Itajaí.